Eu vejo criança com um ano, né, com a tela e vendo já os desenhinhos, tal, e joguinho, alguma coisa assim. Não que a criança jogue, mas fica ali se entretendo, né, com isso daí, né. E aí você pega, assim, não, mas a partir dos dois anos, né, mas como que os pais conseguem controlar isso daí? Bom, eu tive três filhos e consegui, né, na época não tinha, os celulares só ganharam lá pelos nove, dez anos. Então, o que você faz? Da mesma forma que você dá o celular com a galinha pintadinha, né, você pode oportunizar alguns materiais, ou brinquedos, ou Lego, ou folhas de papel com canetinhas e giz de cera, ou massinha, né. O que tá acontecendo hoje é que você, por exemplo, vai a um restaurante, você vê os pais almoçando e a criança lá no celular, né, e essa perda, né, de interação, até pra ensinar como você pega num... Um talher, como você come, é fundamental. Então, a gente tá perdendo... As escolas maternais, elas foram... Elas apareceram pra fazer maternagem, que era uma coisa que a mãe fazia. As mães saíam, então deixavam nas escolas maternais. E aí, pra quê? Pra ensinar essas habilidades simples, né, psicomotoras, de linguagem, tudo mais. E a gente tá perdendo isso, né, então... Quando prejudica, é o que eu falei do lápis, né, quando fura o olhinho, melhor vê o porquê, né, então... Tchau, tchau. Tchau, tchau.